Já, mandou depois. Vamos agora mais um signo ruim agora. Só tem dois, vamos um. Gêmeos. De novo! Pois é, segunda semana, né? Cuidado com a saúde física, com os desgastes. E pode ser uma semana de muita vampirização. E essa vampirização é aquela coisa astral mesmo. Gente sugando tua energia, não acrescentando nada e não se entregue para relações abusivas. Preste atenção. A gente fica normalizando muita coisa quando a gente percebe que está dentro de uma relação abusiva. Então, é hora de você não ficar normalizando esses abusos na sua vida familiar, profissional, amorosa e começar a ficar atento, tá bom, Gêmeos? Porque às vezes não parece que é abuso, parece que é amor. Isso. A gente se coloca nesse lugar. É? Não é? Ai, me ama tanto que quer zelar. Tá cuidando da tua vida, porque você já decidiu o que vai fazer, né? Uma coisa bacana para o Geminiano fazer essa semana é a purificação espiritual e energética. Então, independente do que você acredite, do que você acredita, busque a sua maneira de se purificar. Eu gosto. É importante, né? Cartinha essa. O Eremita. Calma, paciência. Todo mundo vai passar por semanas difíceis, por momentos mais desafiadores. Mas existe uma sabedoria dentro de você, Geminiano, capaz de te libertar de muitos sofrimentos. Ótima mesmo. Ótima semana para você, de Gêmeos. Vamos agora a mais um signo ótimo. Ótimo. Falei Libra? Não. Boas energias, trazendo proteção, trazendo bastante esperança e também pode chegar a uma oportunidade bem interessante que pode ser na vida pessoal, mas também na vida profissional. Algo que você deseja muito e que talvez você nem estivesse mais esperando por isso. Vem aqui na primeira semana do mês, na segunda semana do mês, a gente está filmando bem disso, não foi? Foi. Que para o signo Libra saiu, que o Libriano está fazendo tipo um balanço para ver. Para encontrar propósitos, para encontrar caminhas. E no final do mês já vem a resposta? Que rápido e que bom, né? Cara, que legal. Muito bom. É aquela semana em que você pode pedir e você vai ser atendido. Opa. Mas já começa a fazer o agradecimento escrito agora. Já. Já tem. Já faz. Já faz. Que legal. Muito bom. E a cartinha? Ai, vamos lá. Bom, Mantovani. Essa. Essa aí. Ó, o julgamento. Boa. Oportunidades. E o julgamento tem um significado dele que é bem interessante, que é quando uma solução acontece para algum problema. Então, pode ser uma preocupação, um problema, uma dificuldade. Essa é a carta que resolve. Tipo um desfecho. Tipo um desfecho. É isso mesmo. Tipo a cena final do filme. Isso. É isso mesmo. Final feliz. Que legal. Ah, não é tipo o filme que morre. Não. Final feliz. Ah, tá. Será que se passa? Não, porque depende do filme, né? Claro. Mas a gente tá falando de um filme bom. Não, sim, Thelma e Luiz era bom. Pra você. Eu acho que é desgraça só. Mas era um pouco positivo. Uma amizade. Você viu como cada um tem uma visão? Eu quero ela, exatamente. Eu quero ter uma boa amizade, mas não quero morrer junto com a pessoa. Não, de mãos dadas. Ia ser linda. Nossa, eu não tinha certo. Vamos morrer junto. Eu vou morrer o seguinte pra mim. Você nunca viu Thelma e Luiz? Eu não assistia Thelma. Eu nem ia ver. Mas, peraí, um spoiler de... Não tem nem mais pita. Você não viu, você não vai ver mais. Eu fui de 30 anos. Ô, Glorinha. No remake. Ô, Glorinha, olha essa. Mando Vênus que é um spoiler. O filme de 1980. Ele nunca viu. Não vai ver mais. Se a gente tivesse 82, seria. Mas já estão bem depois disso. De fato, eu nunca assisti esse filme. Tomates Verdes Fritos. Nunca assisti. Nossa. São filmes meio que clássicos, né? Meio que não totais. Mas agora você pega no streaming. Eles já estão com aquelas imagens tudo meio chadinhas. É porque eles tentam melhorar e aí estica a cabeça da pessoa porque eu procuro ficar bem na tela deitada. Parece que fez uma harmonização que não deu certo, mas não é. Vou procurar. Procura. Procura. Agora mais um bom. Mais um bom. Leão. Ê! Uh! Finalmente! Mais estabilidade, muito trabalho. Semana pra cuidar do cotidiano. Talvez não seja de tantas novidades ou de nenhuma mudança. Mas siga fazendo o que dá certo. Isso vai ser muito bom pra você. e semana promete também uma oportunidade legal pra quem tá buscando um trabalho. Que legal, né? Que ótimo. Aproveite mesmo. Cartinha pros leoninos. É em cima a outra. Essa. Isso. Cigana, ó. Eu adoro a cigana. alegria, alegria, felicidade, criatividade. E essa é a carta que também traz a influência de mulheres na vida dos leoninos. Influência positiva, influência feliz, mulheres abrindo os caminhos de todos os leoninos. daí. E aí